Eu congelei Nutella por cerca de uma hora. Eu vou utilizar isso como um recheio também, para alguns. Vou colocar ela de volta, porque ela já está deletendo, mas simplesmente eu peguei uma colher e coloquei numa assadeira com papel manteiga e levei ao freezer por cerca de uma hora. Vou colocar ela de volta e já volto com a receitinha. Todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo e também na legendinha que eu vou colocar. E aí, aqui eu tenho os chips, a receita pede o meio amargo e ao leite, aí eu tenho esses outros, porque vou fazer um pouco diferente para as crianças, porque eu já tinha aqui, mas como eu falei, na receita precisa o ao leite e o meio amargo, mas você pode usar também só ao leite, que se for mais fácil de encontrar, tá bom? Então, vamos começar. Já separei aqui também minhas assadeiras com papel manteiga. Então, eu vou começar com a farinha de trigo, açúcar, esse açúcar é o demerara daqui, mas você pode usar o refinado, o açúcar mascavo, o que tiver mais fácil. E aí, também vou colocar uma colherzinha de bicarbonato de sórdia, deixa eu colocar aí uma colherzinha, coloquei um pouquinho antes, aqui os ovos e a manteiga. Já tá em temperatura ambiente, tá? E é só misturar tudo isso aqui. Já volto. Tchau. 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 E leva à assadeira, assim mesmo, com uma bolinha, ele vai descer. Então, coloca na assadeira, coloca longe, tá? Que ele vai crescer bastante. Olha que maravilha. Volto para mostrar. Olha como eles já estão. Já volto. Vou fazer os de Nutella agora. Os primeiros já ficaram prontos, eles ficaram mais gordinhos. Ficaram mais gordinhos, não derreteram tantos. Então, os próximos com Nutella eu vou fazer mais achatadinhos. Para não ficar assim. Fazer o estilo mesmo que eles fazem aqui. Então, vou começar. Peguei minha Nutella congelada de novo. E vamos lá. Isso aqui está esfriando. Então, vou pegar uma massinha. Vou abrir bem. Colocar aqui. Pequenininho. Se bem que ele vai ficar também... Esse aqui, sim, vai ficar bem caprichado. Bem... Uau, já pensou. Vamos lá. Vou fazendo aqui e volto para mostrar. Fazer o mesmo procedimento com todos. Já achatadinho. Música Será que tá gostoso? Tem que comer com tudo. A bolachinha também, junto. Música Gostoso, meu amor. Que delícia. Música Música Esse são os que eu fiz mais achatadinhos, ó. Ficaram mais com estilo de cooks, né? Esse aqui ficaram maiorzinhos, mais gordinhos. Como uma bolachinha mesmo, mas da mesma forma ficou divino. Eu vou cortar um aqui pra vocês verem esse recheio maravilhoso de Nutella. Olha pra esse. Olha pra esse cookie recheado com Nutella. Divino. Tá quente ainda, vou esperar esfriar. Você pode fazer ainda mais fino, se você não vai rechear. Vai até render mais. Os meus eram pra ter rendido mais. Se você preferir, você pode fazer até uma camada de Nutella mais grossa, né? Então, capricha na Nutella. E se você quiser também esquentar no micro-ondas e servir com sorvete, fica divino. Fica maravilhoso. E aí, não esqueça de curtir o vídeo, comentar. Se você quer ver mais receitas de cookies, me avisa. Porque eu tenho muitas outras receitas, inclusive veganas. Recheadas com doce de leite, com granulado e por aí vai.